O Marcelo Dani pergunta, o que você considera indispensável em incluir um seguro de moto? Marcelo, eu acho indispensável o seguro completo, porque eu sei que algumas pessoas não têm condição de fazer, e gente, eu não estou falando isso para empurrar seguro para vocês, não é, mas eu vou dar a minha verdade, não é a sua verdade, é a minha. A verdade tem três lados, a minha, a sua e a verdade. Eu já tive problema com moto, eu já sofri uma queda há muitos anos atrás, eu não tinha seguro, e eu me lasquei, me lasquei mesmo, perdi uma grana porque eu não tinha seguro na moto, e eu já tive em moto que eu tinha só o seguro de furto e roubo e me lasquei, por quê? Porque eu tomei com a moto, caí com a moto e simplesmente tomei com a moto, e aí quebrou um monte de coisa da moto, e o seguro de furto e roubo não cobre isso, não cobre um dano na moto, um dano no material, ou se eu danificar o veículo de terceiros. Então, na minha opinião, não tem essa questão de eu ficar colocando pendura e calha em seguro, a minha opinião é, segura completo, por mais que seja caro, eu estou tranquilo, porque se eu bater no veículo de alguém, danificar o veículo de alguém, eu tenho o seguro para terceiros, e o seguro para terceiros eu não pago nada de franquia, é zero. Não pago nada, ou seja, vou danificar o veículo de uma pessoa, no caso, se eu danificar, e eu vou ficar tranquilo, porque geralmente o seguro para terceiros, a cobertura é muito alta, então cobre às vezes até o veículo inteiro se eu danificar da outra pessoa, e isso me deixa mais tranquilo para poder circular sem me preocupar de eu ter que arcar com o custo de o dano de um veículo, de outra pessoa, seja no meu carro, seja na minha moto, então eu fico mais tranquilo com isso. E no caso de um seguro completo, eu vou estar coberto de furto, roubo e danos na motocicleta. Por exemplo, uma coisa que vocês ficam muito preocupados, e obviamente que eu recomendo a BNP Seguros, está aqui na descrição, fala com o Renan, mandem suas mensagens para o Renan, e a BNP atende ao Brasil inteiro, atende a todos os meus inscritos e as minhas inscritas, 100%, Brasil todo, cobertura nacional, e todos, sem exceção, terão desconto. Basta falar com o Renan, que veio através do canal, o Renan vai encaminhá-los para o time da BNP, e vocês vão ter desconto de inscrito e de inscrita, 100%, eu garanto a vocês. Eu vou dar um exemplo de uma situação que muitos de vocês criticam a moto, depois que houve a mudança no bloco óptico, que é a Crosser, a Crosser 150. Quando houve a mudança do bloco óptico halógeno, com lâmpada halógena, para o farol com o canhão LED, que é excelente, muitas pessoas falaram, e eu não tiro a razão, que absurdo, o canhão LED se quebrar, vai custar 4 mil reais, 5 mil reais. Só que muitas dessas pessoas sequer pensaram que as motos que tem cobertura total, seguro completo, não vão ter esse problema, porque o valor é mínimo e está coberto. Na realidade, eu não sei nem qual o valor de franquia, é muito baixo. Eu já conversei com o Renan, eu não posso falar o valor se é X ou Y, porque depende muito da moto, depende muito do perfil, mas o que eu sei é que o valor de franquia de um farol quebrado é mínimo. Você não vai pagar muito. Estou falando sério. Então, para que essa preocupação se a moto está segurada? Então, essa é a diferença quando você faz o seguro completo. Então, eu, sinceramente, não vou ficar dizendo, você bota isso, você bota aquilo, não adianta, cara, porque se eu disser para você, coloque só seguro para terceiro, isso é o mais importante, mas um dia, se você tombar com a moto, cair, obtém uma poça de óleo, pronto, caiu e foi embora, retrovisou, guidão, as aletas do tanque do combustível, danificou o tanque de combustível, e essa brincadeira deu 10 mil reais, e aí, não cobre, porque você colocou furto, roubo e seguro para terceiros. Você lascou, você vai gastar 10 mil reais para consertar a moto. Então, não é melhor colocar o seguro completo? Então, hoje, por mais que alguns falem, ah, seguradora, muito caro, é um absurdo, é um absurdo mesmo, é um absurdo a gente pagar o valor que hoje está sendo cobrado por uma seguradora. Mas, quando você bota na ponta do lápis, as peças de moto estão muito mais caras, muito mais caras. Aí eu leio alguns comentários assim, que obviamente são de pessoas desconectadas da realidade. Ah, isso é bobagem, leva para um cara, para um funileiro, ele vai lá e conserta. Galera, não é assim. Tem moto que não é assim. Tem moto que o funileiro, ele resolve. Mas e se você não tiver um bom funileiro? Tem um relato de um rapaz, que ele teve um... Foi recente aqui no canal. Ele tinha uma Lander nova, aí um rapaz fechou ele, ele caiu, e o cara que tinha seguro, e disse que era seguro para terceiros e tal, falou que resolvia tudo, pegou a moto dele e levou para um cara, na oficina. O que o cara fez? O cara pintou as peças dele. Pintou uma cor que não era da moto dele, não era peça original. Não era. O cara foi lá, pintou, provavelmente o cara recuperou as peças e pintou. O cara ficou insatisfeito, ele disse, cara, isso aqui não é a cor da minha moto. Não gostou. E ter esse negócio de recuperar, você fica... é muito subjetivo. Então não cai nessa conversa dessa galera que foi falando, ah, isso é bobagem, você leva no funileiro, você leva no pintor e resolve. Isso aí, gente, é quando você tem um veículo muito velho, que você não tem um valor de seguro que vale a pena você colocar, e aí sim o veículo antigo, o veículo velho, aí você usa esse serviço. Ou quando realmente você é um lascado, que não pode comprar uma moto, compra uma moto e não tem dinheiro para botar seguro, e aí você se coloca mais em risco. Então quando você for comprar uma moto, já coloque na conta o valor de manutenção, o valor do seguro, combustível, e o valor da parcela, se você comprou financiado ou não. Se você comprou à vista, show de bola, mas saiba que você tem esses valores. E os impostos, claro, os impostos anuais, combustível, seguro e manutenção. Tem gente que compra a moto e acha que isso não existe, e não faz a conta. Seguro hoje faz parte. Quando você compra a moto, faz parte de todo o cálculo. Seguro hoje faz parte. Seguro hoje faz parte. Seguro hoje faz parte.